Bem, meninas, como eu falei pra vocês, eu tô tentando fazer um passo a passo das minhas rosas que eu fiz ontem. Vocês vão precisar de um boleador, um tapetinho. Eu tô usando o emborrachado, porque eu não tenho tapete de silicone. Pode ser uma colinha de CMC ou pode ser clara de ovo. Um pincel. E uma coxinha que é a base. O certo é usar um aramezinho pra você ter melhor sustentação. Mas como eu não tenho, eu tô fazendo assim mesmo. Fiz uma coxinha ontem, ó. Ela tá durinha. E é o que vai me servir de base. E cortei, porque não dá pra cortar aqui na minha mesa, que ela não é uma mesa boa pra isso. Eu cortei na minha pia mesmo, que é de mármore. E vou bolear todos os ciclos. O certo é vocês boleando um a um, porque resseca a massa. Mas como rapidinho boleia, se você tiver... Vou começar a bolear, tá? Nas beiradinhas mesmo, você faz uma pressãozinha com o boleador. Quem não tiver o tapetinho de silicone, dá pra fazer no emborrachado. E quem não tiver o emborrachado, não tem aqueles tapetinho do mouse. Se ele for emborrachado, também dá. Que a minha amiga ontem fez nele. E deu super certo. Eu espero tá explicando direitinho, como eu fiz. E se vocês gostarem, vocês dão um cliquezinho. Se não, não precisa clicar, nem falar nada, nada de ofensa. Que estamos aqui para dividir nossas experiências e nossas frustrações também. Não sou profissional, nunca falei que sou profissional. Sou iniciante, como muitas. E sou curiosa e gosto de aprender. Já estou terminando de bolear. Quanto mais pétalas vocês fizerem, maior vai ficar a rosa de vocês. Eu aconselho vocês a fazer pétalas de vários tamanhos. Pra se vocês querem que ela fique maior. Eu tô fazendo tudo de um tamanho só, porque... Eu não tenho cortador. E as bases de cortar aqui que eu tenho, é muito grande. Vocês podem usar copo. O que tiver pra cortar, vocês podem usar. É só usar a imaginação. Bem, estão todas boleadas. Dá pra vocês notarem aí. Que elas estão tudo... Boleadinha direitinho. Agora nós vamos começar. Pegar a coxinha. Molhar o pincel na clara. E passar em toda a coxinha. Não passem muito, para não ficar melecado. Vou vir com a primeira folha. Pétala, desculpe. E vou... Envolver. Não precisa envolver a coxinha toda. Não se preocupe. Que é só mesmo pra fazer a base da rosa. Vai ficar assim, ó. Dá pra você ir joelhe. Vou pegar outra pétala. E vou pegar outra pétala. E vou passar a clara. De ovo. Na metade da pétala. E vou sobrepor. Aqui onde ficou a emenda. Eu vou vir com a pétala. E vou colocar. Sempre na mesma altura. E vou envolver. Aí, vocês querendo, vocês dão uma ajeitadinha. Pra deixar mais abertinha. Mais fechadinha. Isso depende do jeito que vocês querem a rosa. Tá vendo? Agora eu vou sobrepor. Sempre passando a clara na metade da rosa. Aqui eu vou começar onde fica a emenda, ó. Tá vendo a emendinha aí, ó. Aqui. Eu venho com a pétala. E vou colocar. Só não vou fechar ela toda. Ela vai ficar com essa abertura. Pra eu vir com a próxima pétala. E encaixar ela aqui dentro. Ó. Tá vendo? Ela tá aberta. Eu venho com a outra. Encaixo ela aqui. E encaixo ela aqui. E assim eu vou fazendo. Sempre encaixando. E pouca clara para não ficar melecada. E assim eu vou fazer. Espero que vocês estejam gostando. Não faço pra fora. Porque não sei fazer. E outra. O povo aqui onde eu moro não dá valor. Então é melhor. Fazer só pro meu povinho de casa mesmo. Estou usando 16 pétalas. Mas a moça ontem me deu uma dica muito boa. Agora eu não estou lembrado o nome dela. Que é meio complicado. Mas depois eu vou procurar o nome dela e falar pra vocês. Que ela falou pra fazer com... A pasta para as flores mesmo. Olha como já está ficando. Eu depois vou procurar uma receita da pasta de flores. E fazer um teste. E fazer um teste. Ver como é. Porque a pétala quanto mais fina, mais delicada, mais bonita vai ficar. E aí, até a pétala. E aí, dígame. E aí. E aí, dígame. E aí. E aí, dígame. E quanto mais pétalas botar maiores, só que aí, pra ela ficar maior, você vai ter que fazer vários tipos de tamanho. E vamos dando uma ajeitadinha nelas, pra ela ficar abertinha. Aqui está a minha rosa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar. Beijinho.